E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é o tema cabelo, todo mundo gosta, né? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os tipos de cabelos E o intuito desse vídeo hoje é pra te ajudar a entender melhor essas nomenclaturas E saber direitinho qual seu tipo de cacho Bom, temos o tipo 1 ao 4 A, B e C, né? 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4C Não, 4A, 4B, 4C E o tipo 1 é o cabelo liso, ponto Mas eu vim falar do tipo 2 pra cima E eu acho que esse vídeo vai ser legal principalmente pra quem tá entrando nesse mundo de cacheadas agora Pra se entender um pouquinho melhor Então vamos lá, gente O tipo 2A Bom, o tipo 2A é um cabelo liso, mas que não é liso É quando ele começa a formar, assim, alguma ondinha, sabe? Alguma ondinha Muitas vezes a onda já começa no meio do cabelo pra baixo Então é aquele cabelo que é liso, mas não é liso, entendeu? O tipo 2B já é aquele cabelo que tem um pouco mais de onda Começa de cima e vai até embaixo com um pouco mais de onda O cabelo 2C já é aquele cabelo que ele quer formar o cacho, mas ainda não, sabe? Ele tem mais ondas, ele tá tentando formar aquele espiral, mas ainda não é um espiral Então o tipo 2 seria o cabelo ondulado Indo pro tipo 3A, ele já forma o espiral mais direitinho Só que ele, assim, ele não tem tanta força, não é tão definido assim Consegue formar o espiral, mas ainda não tem, assim, não é aquele cabelo bem tonhonhão, sabe? Que você puxa e ele volta, sabe? Ele é um cacho mais aberto O tipo 3B, que é o meu cabelo Ele já tem o cacho mais definido, forma a espiral direitinha E tem essa coisa do encolhimento, né? A gente puxa o cabelo e ele volta Às vezes a gente pensa que o cabelo tá demorando muito pra crescer, gente, mas não Porque nosso cabelo, ele é assim mesmo Ele tá crescendo normalmente, mas como ele é uma molinha, né? Então ele volta O tipo 3C é o cacho já indo para o crespo É com um pouco mais de frizz Ele vai começando a ter mais volume Ainda tem o espiral, só que é um cachinho um pouquinho menor O tipo 4A já é o cabelo mais crespo Mas ele ainda tem um pouquinho de cacho Mas ele é bem mais cheio Ele já vai entrando naquele caminho de cabelo Black Power Mas você penteando ele, você consegue dar mais volume E ele fica quase um cabelo Black Power mesmo O tipo 4B já é aquele cabelo que tem um cachinho assim minúsculo Muito pequeno mesmo E ele tem muito mais volume Ele precisa de muita hidratação E se você quer um cacho mais definido Você vai ter que usar uma quantidade maior de creme E terminando com o tipo 4C Já é aquele cabelo Black Power mesmo Normalmente ele não forma cacho E ele é bem cheio mesmo Bem poderoso E é isso pessoal O vídeo foi mesmo só para vocês terem uma noção melhor De qual o seu tipo de cabelo De cacho Espero ter ajudado vocês Vou deixar no blog também Fotos de todos os tipos de cabelo Se vocês gostaram, por favor Clica no gostei Tá bom? Compartilhem no Facebook No Twitter Também me acompanhem nas redes sociais Meu Instagram e meu Snapchat é LuanaBGS One page facebook.com.br Blog Luana Silva E também acesse o blog www.blogluanasilva.com Vejo vocês amanhã às 7h30 da noite Não esqueçam Um beijo E tchau E tchau